Quero ser me já Quero ser me já Minha nonha manguela Põe mal a camela Remanujáre 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 Júvedo mamá Na vaquere pambame Vede a vesta cama Podala čo čivi pen Júvedo mamá Na vaquere pambame Vede a vesta cama Podala čo čivi pen Čivi pen Quero ser me já Minha nonha manguela Põe mal a camela Premanujáre 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 Quero ser me já Minha nonha manguela Põe mal a camela Premanujáre 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 Júvedo mamá Na vaquere pambame Vede a vesta cama Vede a vesta cama Podala čo čivi pen Júvedo mamá Júvedo mamá Na vaquere pambame Vede a vesta cama Podala čo čivi pen Júvedo mamá Júvedo mamá Júvedo mamá Amém. Amém. Amém.